Hoje é sexta-feira, 21 de junho, feriado prolongado, início do inverno e fim de semana de festas juninas pelo país. Vamos conhecer agora os destaques da programação jornalística da EBC. Nós vamos dar dicas de como prevenir doenças respiratórias comuns nessa época de frio, em especial a asma, que atinge cerca de 20 milhões de brasileiros e causa a morte de 6 pessoas por dia. Nossa equipe vai trazer novidades do maior evento de tecnologia do país, a Campus Party, que acontece aqui em Brasília até o próximo domingo. Do Rio de Janeiro teremos a repercussão do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis do PSD. Essas e outras notícias você confere nas rádios da EBC, na TV e na Agência Brasil.